Tá fazendo graça Que fazendo graça Primeiramente você tem que dar a advertência verbal Pra depois você tá levando Você é policial? É, dá curso pra policial agora? Era sargento Grande bosta Que grande bosta Pra fechar nada né, pra você manter parado Você é na abordagem, não tá brincando Cala a boca filho Levanta a boca O cara tá lá em Santos, eu queria ir? Acho que dia já cai pra nós É, tu vai ficar aqui então Não, daqui a pouco cai pra nós aqui Vamos esperar só mais um pouco Se as que a Hill tiver caindo perto de Santos lá, nem desloca Cheio de gente no carro lá dentro Atrás do veículo Você já sabe o que você vai tomar um pau Já sabe né Por que? Todo o... Ah... Todo o vermelho pode ir pro canto Tem que eu vou jogar uma ideia Vai tomar um pau Aham Seis bem A outra lá De cabelo vermelho Lá pro lado da outra Lá pro lado da outra Lá pro lado da outra Vai pro lado da outra Vira pra lá Não tô te ouvindo não filho Fala comigo Revistou aí ô Cabo Não tô conseguindo ouvir ele não Tá me ouvindo? Tô falando não meu querido Não tô falando Não tá falando Vou ter que ter alguma coisa aí Beleza? Negativo Negativo E essa pistola aí? Opa, alguma foca Não quer pé? A gente tava fazendo passeio comigo Pera aí Pra você pegar aí no meu bolso aí Ô Você vai saber Quem que é o dono do veículo? Eu Des tranca o veículo aí O abordado e o cabo Abaixa a mão Des tranca o veículo E coloca o botão na cabeça Mas pra... Você que tá revistando meu veículo Você tem que pegar algum flagrante, né? Des tranca o veículo Ai meu Deus do céu Por que ele tá batendo no meu filho? O que que tem de errado no veículo aí? Nada O que que tem de errado? Não tem nada Se você tá revistando Vai ser desse jeito então Que vocês querem conversar? Não é Você tá perguntando Se é que tá revistando Beleza Sem problema Ô Tenente Se quiser chamar o apoio de uma unidade Pra conduzir as duas aí também Tá com esse coldre aí, ó Tá fazendo graça Nossa, o coldre não tem nada Que fazendo graça Primeiramente você tem que dar O advertência verbal Pra depois você levar Você é policial? Você dá curso? É, dá curso pra policial agora? Era sargento Era sargento Grande bosta Deixa eu fechar Que grande bosta Deixa eu fechar minha porta Pra fechar nada, né? Pra você manter parado aí Você é na abordagem, não tá brincando Tá fechando minha porta Tem alguma coisa no veículo? Tem nada, não De quem que é o veículo? Meu Polícia pode olhar? Pode, já olhou? Ué Aí, Teni Tá de jeito Vamos conduzir Ah, tá, entendi Desse jeito Foi desse jeito que vocês começaram a abordagem Beleza Pra mim é sem problema também Tem grafite aqui O comando Grafite é de freio Grafite é de freio Tô falando comando Tô falando comando E você teve passagem áudio, Cabelo Azul? Positivo. Como que é o nome da senhora? Do Bruno. Certo. E o nome da outra, pra mim tratar pelo nome das duas? Melissa. Certo. Teve passagem no que já, Bruna? Acho que é 3-3, era fuga. Só pela fuga. Positivo, que eu me lembro assim. Entendi. Qual que é o motivo do... Na perna das senhoras, hein? É, que é bonito. Mas não tem arma, né? Não, mas qual que é o motivo de usar o code sem arma? A gente tá vendo no fazer contas de as00, tô com o cinho frio, não? Aí, tá de jeito, a gente. É de jeito que eu converso com a policia. Ah, beleza. Virou bagunça essa porra aqui. Vou pôr uma aventura pra apoiar aqui a ropaio rodoviária aqui na Montrelobato. Está em Forms, estamos dando um X e o BTR está dando um X para consertar a viatura Tenente, se eu quiser verificar se tem algum tamanho aberto do veículo Certo, vou dar uma olhada aqui Bom, por parte das unidades que estão em QAP, algum talão é aberto de uma BMW preta? É azul, tem uma X7 Azul, onde você está vendo a azul? É preta com o lado azul A primeira cor é preta então Não, é preta É para o lado azul com azul, depois vocês olhem lá no micro do respeito Positivo na rede Aí ela fica sem tomar água Acontece Pode estrancar aí, Tenente Não entendi Pode estrancar aqui, eu vou colocar lá atrás Pode estrancar aqui Pode estrancar aqui Podem ver aí Não Estão dando fogo É, de moto ou a pé, isso aí já vai ser informado que vocês estão quadriados, entendeu? Aí fica mais... Fica mais... Fica mais... atento aí Claro Tá aí por último Tá, beleza Posso falar com os senhores aqui? Tá 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 lá Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tinha Tinha Quando ele descalça ele para a sombra e já está fazendo um dos lados Eu vou falar O oficial, desculpe interromper, mas eu posso pegar meu chinelo dentro do carro? Meu pai tá queimando nesse asfalto quente. Tá onde lá no carro? Tá no banco de trás, na esquerda. Pode ir lá pegar, tô com... Vou te acompanhar. Licença. Peraí, eu vou passar por aqui de trás. Vou passar aqui pelo meio, hein? Aí, ó. Agora a mãe tá de chinelo. Não queima mais o pé. O civil vai recorrer a uma chamada aí, que agora parece que alguém que é o do helicópter aí tem ferimento. Tem um bom dia pros senhores aí. Valeu, Charlie. Valeu. Obrigada, seu oficial. Certo. Por parte dos Charles, então, tá tudo certo. Tá liberado. Por parte da... Da rocão rodoviária também. Só peço pra... Pra senhora aí. A senhora sabe qual que é a... Qual que é a situação, Melis? A gente tá na frente aí, já. Tem a mais cuidado aí nas palavras e na... Na hora da abordagem, entendeu? Porque o carro da senhora aí não é a única vaca preta no mundo, entendeu? Então, pode ter tido alguma situação anterior e a senhora chega desse jeito... Mas ele é azul. É, vaca azul. Aí chega desse jeito, a gente... Aí você paga o pato pela pessoa que fez o ato antes, entendeu? Mas beleza, cês tão liberado aí. Disponha da polícia militar. É isso. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Bora pro velho. Depois nós trocam a ideia, viu, Nunes? Ai, eu coisei tudo. Ah, não, não. Vai no toque. Não, vem fudendo. Não, sai fora daí. Bora, bora, bora. Não, não quero morrer não. Eu roubo a pé. Vai. E a pé, ok, doido. Tudo menos você dirigindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto